O lutador Tiago Gomes de Oliveira foi preso por policiais do 38º Batalhão enquanto competia no fim de semana. A prisão foi pelo crime de ameaça. Fomos acionados via Copom, de que na localidade tinha uma mulher que estava sendo ameaçada pelo seu ex. Ao chegarmos no local, foram constatadas as ameaças e as injúrias e conduzimos todos para a delegacia. Mas tinha mais coisa. Quando foram puxar a ficha dele, existiam várias queixas de mulheres. Relatos de abusos de todo tipo. Ele aproveita da fragilidade emocional. Ele aproveita de mulheres que estão vulneráveis. Geralmente mulheres que acabaram de sair de um relacionamento, seja divórcio, viúves. Daí ele vai envolvendo elas nesse momento de fragilidade, que é aquele momento onde tudo que elas precisam é um abraço, um acolhimento. E quando ele percebe que elas já estão bem envolvidas, é o momento onde ele começa a fazer os ataques dele. O Tiago Gomes agia sempre da mesma forma. É um padrão. É um modus operandi. Ele geralmente escolhe as mulheres com quem ele vai se relacionar. Geralmente são mulheres que estão ali em uma situação muito sensível. Acabaram de sair de um relacionamento, viúvas. E aí ele começa como tudo sendo um sonho. Trata muito bem, leva ali para o meio dele, que é da luta, do jiu-jitsu. Inclusive ele é faixa roxa de jiu-jitsu. E aí ele não trabalha, só que sempre muito bem arrumado, frequentando bons lugares. Kimono que ele usa para as lutas, e ele tem vários, é na média aí de dois mil reais. E sem trabalhar. E aí depois de um tempo, quando ele envolve a mulher, aí ele tira a máscara. Ali começam os abusos psicológicos, as agressões verbais, partem aí muitas vezes para agressões físicas, às vezes disfarçadas ali de treinamento, de luta. Mas coisa que quem é do meio, quem treina, sabe que não é assim. Foi um relacionamento baseado em, realmente, muitas agressões físicas, psicológicas, verbais. Muitos prejuízos. Financeiros também. E durante todo o relacionamento foi assim. E depois? Como é que é o modus operandi dele também depois que terminou o relacionamento? De perseguição. E aí, como no final do relacionamento eu bloqueei ele de tudo, de redes sociais, telefone, whatsapp, mudei, mudei de endereço. Evitei lugares em Goiânia, onde ele ia ou não ia de forma alguma. Mas já teve situações de outros términos, daí me persegui após o término, invadi meu prédio, saí me arrastando pelos cabelos. Então eu tinha, de certa forma, muito medo dele, das reações dele pós-término. E aí depois também vem o abuso financeiro. Ele começa a fazer com que as mulheres banquem ele. Paga um negocinho ali, paga outro ali. E sempre ali também junto com o abuso psicológico. Em alguns casos, ele até faz questão de gravar atos sexuais, abusos sexuais, para depois chantagear a vítima. E aí várias mulheres foram sabendo, olha, como elas ali frequentam mais ou menos o mesmo meio, né? Das equipes de treino de luta, de jiu-jitsu. Olha, ele faz isso com uma, fez com uma. Sempre que terminava, na boca dele, com quem ele terminou ali o relacionamento, a pessoa era xingada, louca, prostituta. É, daí pra cima. E aí as mulheres foram ficando sabendo ali umas das outras. E aí, o grande tchan dessa história foi que elas decidiram se unir. E aí começaram a relatar, a denunciar esses abusos à polícia. São vários e vários boletins de ocorrência registrados na delegacia da mulher. No último sábado, dia 6 de abril, inclusive data do aniversário do Tiago, ele estava aqui, ó, numa competição no ginásio Rio Vermelho, aqui na região central de Goiânia. Ele já tinha lutado duas vezes, estava ali na área de luta, já ia inclusive pegar medalha. Foi quando uma dessas ex-namoradas dele, com quem ele teve um relacionamento de 4 anos, mas há 2 já terminaram, sempre com muitos abusos, inclusive ele a chantageou com um vídeo que ele teria feito dela. Ela estava aqui com o atual noivo dela, um professor de jiu-jitsu, faixa preta. Eles estavam aqui e ele já vinha ameaçando, desde que ela ficou noiva, ele já havia intensificado o nível de ameaças, de xingamento, de difamação dessa mulher. Ela estava aqui. Como mostram as imagens, ela e o noivo dela estavam na área de luta, ali junto, porque ele também ia lutar, ele que é professor, inclusive, de jiu-jitsu. E o Tiago começou a filmar e fazer provocação. E aí, depois disso, segundo a vítima, ele a xingou de puta. Ela resolveu, falou, hoje eu não vou abaixar a cabeça, não. Por que você me xingou? Pode falar olhando pra mim. E aí ele profere a ameaça mais grave. Segundo ela, ele vira e fala, eu vou é te matar. De imediato, uma moça que estava do outro lado, ali sentada na arquibancada, várias testemunhas que viram o que aconteceu, essa moça liga pra polícia. 38º batalhão é acionado. Eles vêm cá e efetuam a prisão desse golpista do Tinder, o Tiago Gomes. Nesta conversa, ele fala que é psicopata. Neste trecho, ele afirma ter um HD com vídeos íntimos das mulheres que ele grava e ameaça divulgar. Esta vítima diz que ficou grávida do lutador. Quando falou pra ele, aí que ele foi contar o que deveria ter contado antes, que estava com sífilis, uma doença sexualmente transmissível. Um dia ele falou assim, ah, tem uma parada séria pra te falar, tô com sífilis, vai lá e vê se você não tá tão bem. Eu falei, mas assim, tem alguma outra doença? Ele falou, mas queria mais alguma coisa? Eu falei, se tem sífilis pode ter outras coisas, né? Eu falei, faz os exames completos pra gente ver se tem mais coisa. Ele, não, vou fazer exame nenhum. A justiça converteu a prisão em preventiva. Tiago vai permanecer preso por enquanto. O caso vai ser investigado pela Delegacia Estadual de Atendimento à Mulher.